Pois é, pessoal, o TSE incluiu aquela minuta de uma tentativa de golpe que acharam na casa do Anderson Torres na ação contra o Bolsonaro que pede a inelegibilidade dele por abuso de poder político quando ele convocou uma reunião com embaixadores lá no Palácio do Planalto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por um lado, eles estavam dizendo que Bolsonaro queria desacreditar as eleições e coisa e tal. O que essa petição tem a ver? Bom, a gente vai explicar o quão longe o TSE foi para aceitar essa petição na coisa e o que significa que eles estão querendo fazer com isso daí, por que eles acham que é importante essa petição. E isso não é uma boa notícia para Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Sigilman, Dino Uhut e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a história? Lá atrás, quando Bolsonaro fez aquela reunião com os embaixadores para criticar a urna eletrônica, para falar os problemas que ele tinha com a urna eletrônica, o PDT entrou com uma ação no Supremo de abuso de poder político, que entendeu que Bolsonaro estava usando o poder político dele para desacreditar o processo eleitoral. E esse processo é um processo que já está mais adiantado dentro do TSE. Então, lembra, a grande questão toda aqui é a seguinte, o pessoal sabe que eles têm um prazo até abril, se não me engano, para tentar tornar Bolsonaro inelegível. Por quê? Porque depois de abril muda a composição do TSE. O TSE é composto com partes de juízes do STF, de outros juízes de outros lugares, e tem umas regras malucas ali, de forma que muda a composição. E veja, Bolsonaro perdeu a maior parte dos processos no TSE por 5 a 4. Ou seja, foi quase empate, foi 5 a 4. Agora, tendo essa mudança, pode ser que fique 5 a 4 a favor de Bolsonaro. E daí ficaria muito difícil aprovar a ineligibilidade de Bolsonaro. Então tem um monte de ações correndo contra a ineligibilidade de Bolsonaro, mas eles querem pegar essa da reunião dos embaixadores. Por quê? Porque essa é que está mais avançada. Mas aí que está o problema. Porque, olha só, essa reunião está mais avançada, mas ela não tem nada em termos de acusação, não tem nada de concreto ali. Sabe por quê? Porque para você comprovar abuso de poder político, você tem que comprovar que isso mudou o resultado da eleição, que isso alterou o resultado da eleição. E não tem lógica isso. Não mudou o resultado da eleição, tanto que Bolsonaro perdeu a eleição, não tem por que mudar o resultado da eleição, essa reunião dele com os políticos, com os embaixadores, digo. Então, não tem muito elemento para eles condenarem o Bolsonaro nessa ação. Só que eles precisam usar essa ação exatamente porque é a que está mais adiantada. As outras todas, como vão levar muito tempo ainda para serem julgadas, não daria tempo de julgar até março, até o final de março, início de abril. Então, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo botar essa minuta do Anderson Torres, para poder dizer que, olha só, mas agora a gente tem um caso extremamente mais grave aqui. Não é só abuso de poder político, ele estava tentando dar um golpe. O abuso de poder político incluía tentativa de um golpe. O que é uma coisa absurda. Não tem nenhuma evidência que Bolsonaro esquece sabia dessa minuta que estava com o Anderson Torres. Então, assim, é realmente uma... A maracutaia é da maracutaia. Mas é aquele negócio. Se você tem os votos, meu amigo, se o TSE aprovar isso daí, e aí, como é que vai fazer? Bolsonaro vai ficar inelegível, não tem alternativa. Nesse momento, já não resta nenhum cheirinho de independência nos juízes, de tentativa de interpretação judicial, de realmente ser convencido ou não. Nesse momento, o que importa é o time. Então, tem o time do Lula lá no TSE, ainda está ganhando de 5 a 4 do time do Bolsonaro até abril. Então, vocês já vão querer aprovar isso daí e vão acabar levando Bolsonaro à inelegibilidade. Isso é o ponto ruim dessa história. Agora, para quem não entende tecnicamente isso daqui, o que eles fizeram foi um absurdo do ponto de vista jurídico de incluir essa prova nesse momento. Como explica aqui o site do Conjur, que é um site um pouco mais técnico do ponto de vista do direito, a questão toda é a seguinte. Existe um artigo 329 no Código de Processo Civil acerca da estabilização da demanda. Por que Código de Processo Civil? Você pode falar assim, né? Caramba, a gente está falando de um processo eleitoral. Por que Código de Processo Civil? É porque o Código de Processo Civil fornece toda a base do processo para todos os outros processos. Então, processo criminal, eleitoral, todos os outros tipos de processos que você tem no Brasil, em todos eles tem aquele negócio. Olha só, se tiver alguma lacuna aqui, você segue o processo civil, que é a base de todos os processos aqui no Brasil. Então, o artigo 329 fala que a estabilização da demanda ocorre com a citação do réu ou o saneamento do processo, quando o processo é declarado pronto para ser julgado. O que é a estabilização da demanda? É o que você está pedindo naquele processo, é o que você está alegando naquele processo. É o processo em si. Diz que depois que ocorre a citação do réu e o saneamento do processo, aquilo cristalizou. Você não pode incluir mais uma coisa nova nesse processo, né? E, nesse caso, estão fazendo exatamente isso. Então, agora, um processo que já teve a citação do réu, que já teve o saneamento, que já teve tudo, não pode agora incluir uma coisa nova nessa história e estão incluindo não uma prova de algo que ajude na demanda anterior. Lembra? A demanda anterior era ele reuniu os embaixadores e, com isso, ele abusou do poder político que ele tinha para tentar desacreditar o processo eleitoral brasileiro e, assim, mudar as eleições. A questão é, essa prova, essa inicial, não tem nada a ver com isso. Não indica nada ali, né? E, no entanto, agora ela faz parte, alargando essa demanda que havia originalmente nesse processo. Então, já é uma coisa meio absurda, né? Além do que, o que ele diz aqui, a decadência é a perda do direito pela falta de ação titular dentro de um prazo específico. Prescrição e decadência são duas maneiras de você limitar o juiz, a justiça, no tempo. Depois de um determinado tempo, você não pode mais perseguir um crime que aconteceu muito no passado. Isso é para evitar problemas de insegurança jurídica. Se passou muito tempo, você não reclamou durante esse tempo todo, reclamar agora não pode. Entendeu? Isso é basicamente isso daí, né? E tem umas diferenças técnicas entre prescrição e decadência. Não vale a pena a gente entrar nisso daqui. O ponto é, para colocar uma nova prova num processo, existe um período decadencial. Ou seja, num processo específico da justiça eleitoral, esse prazo é exatamente a diplomação dos eleitos. Ou seja, é a data limite para ajuizamento de casos sobre ocorrência de abuso de poder durante o processo eleitoral. Então, como já passou a diplomação dos eleitos, foi lá em dezembro isso, foi antes dessa história toda, antes do 8 de janeiro, antes de tudo, não poderia ser incluída uma nova demanda ou incluir uma nova ação ou incluir uma prova nessa ação que já está acontecendo, porque já decaiu. no entanto, o TSE ignorou isso também, falou, não, porque no caso, novos documentos podem servir para avaliar esses elementos, o que pode ocorrer sem a alteração da causa de pedir. Sendo que, você está vendo, está vendo um alargamento enorme disso daí. Por quê? Porque a causa de pedir inicial era a questão da reunião dos embaixadores. Esse documento que acharam na casa do Anderson Torres não tem nada a ver com reunião de embaixadores, não tem nada a ver com processo eleitoral, não tem nada a ver com nada. É um documento, mesmo que supostamente você considere que é um documento real e coisa e tal, é um documento que falava de golpe. E aí não tem ligação com isso, porque se Bolsonaro fosse dar um golpe, ele dava o golpe. Não precisava fazer reunião com o embaixador, não precisava fazer nada. Enfim, eles entenderam que a estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originalmente narrados. A gravidade qualitativa e quantitativa da conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade dos investigados de pessoas do seu entorno. Ou seja, o que eles estão dizendo é justamente que isso daqui pode provar o quão grave era o abuso de poder do Bolsonaro naquela reunião de ministros. Como? Repara que claramente eles querem botar alguma coisa excepcional. Por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, com o que eles têm até aqui, eles não conseguem condenar Bolsonaro a se tornar inelegível nessa ação. Porque aquela reunião foi um negócio meio estranho? Foi. Eu sempre falei para vocês que eu achei que esse negócio de Bolsonaro de ficar brigando com urna eletrônica era uma besteira. Quanto antes ele abandonasse isso, melhor. É a síndrome do perdedor. Pessoa que começa a brigar com a urna, brigar com o sistema eleitoral, acaba perdendo. Se não estava perdendo antes, aí que perde mesmo porque quem vai votar naquela pessoa fica menos estimulado a votar, já que está tudo falho mesmo, já está tudo comprado, então para que eu vou votar? Então é o que eu falo, besteira isso, essa atitude dele. Sempre critiquei ele, desde 2021, não mudei minha posição nisso não, está a gente falando que o Peter mudou a posição dele, não mudei nada, em 2021 eu já falava isso. Mas enfim, no final das contas, aceitaram isso lá com o Bolsonaro. Por que aceitaram? Por que fizeram esse esforço enorme para colocar esse documento para dentro? Porque esse documento pode ser usado pelo critério do olha só como era mais grave. não quer dizer nada, não prova nada, não tem evidência nenhuma de nada ali, mas vocês sabem, eles têm a maioria e agora tem uma prova que eles podem dizer que ah não, em todos os outros processos desse tipo, a gente precisava ter a garantia de que aquela ação afetasse o resultado da eleição. No caso dos embaixadores, a gente viu que não afetou o resultado da eleição, mas olha como era uma coisa grave, olha como queria dar um golpe, coisa e tal, e aí dá uma condenação para Bolsonaro nisso daí. Vamos ver o que vai acontecer, eu sinceramente espero que o TSE não torne o Bolsonaro inelegível, acho que seria ruim, mas vamos ver também, também não acho que seja uma coisa crítica demais, certamente Bolsonaro vai ter capacidade de indicar novas lideranças, o que não falta são boas lideranças na direita brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.